Os sonhos mais lindos Os sonhos mais lindos Um, dois, três passos O céu todo a brilhar Quero mais é ver o teu sorriso Os sonhos mais lindos São coisas que podem ter Mais fáceis de esquecer Não importa, talvez Teu sorriso eu sei Vou dançar com você A noite cai todos Juntinhos a dançar Luas e estrelas Refletidas no mar Um, dois, três passos O céu todo a brilhar Quero mais é ver o teu sorriso O céu todo a brilhar O céu todo a brilhar A noite cai todos Juntinhos a dançar Duas e estrelas Refletidas no mar Um, dois, três passos O céu todo a brilhar Quero mais é ver o teu sorriso A noite cai todos Juntinhos a dançar Duas e estrelas Refletidas no mar Um, dois, três passos O céu todo a brilhar Esta festa Vamos comemorar A noite cai todos Juntinhos a dançar Duas e estrelas Refletidas no mar Um, dois, três passos O céu todo a brilhar Esta festa Vamos comemorar O céu todo a brilhar O céu todo a brilhar O céu todo a brilhar A noite cai todos